Quando você vai fazer um cursinho online, você enfrenta algumas dificuldades que você talvez não enfrentasse no cursinho presencial. A principal dificuldade que a gente enfrenta é que tudo depende de você, então você se sente meio sozinho. Então, para superar essa parte de você se sentir sozinho, o ingrediente principal é a família, né? Dando apoio, estando junto, na hora que você balança ali, você, pô, será que eu sou capaz de chegar lá mesmo? Daí você conversa com a sua família, ela fala, não, você tem capacidade, você tá se esforçando, você vai chegar lá. Então é alguém te motivando, né? Quando ele falou assim, eu quero fazer a AFA, eu falei assim, então vamos fazer a AFA. Foca nela, no que tem que fazer e vai em frente. Sempre fui muito decidida, acho que é por isso que ele é assim também. Comigo não tem meio termo, ou vai ou não vai. Mas se não vai, tenta de novo. Bora, vai. Eu sempre falei para ele, você tem tempo, você tá com 18, 19 anos. Você tem até 23 anos para tentar de novo. Não vai tentar de novo. E tá aí. O papel do meu tio aí, que faz parte da minha família, foi figurativo, mas foi de pai. O papel dele foi de apresentar o caminho, de plantar semente para que eu desse o primeiro passo aí e passasse a ser o sonho da minha vida. Ele também está me formando na Força Aérea. Minha mãe nem se fala, né? Desde as menores coisas, mais futas, como ter um prato de comida ali na hora que você desce para comer, porque perder tempo a fazer, né? Seria já um que a mais, né, que estaria na minha jornada, um obstáculo a mais, né? Desde um prato de comida até as palavras, sempre amigas, sempre te dando força ali, faz uma diferença imensa, né? Minha relação com eles é de pura apoio e gratidão agora pelo apoio deles. Porque se você não apoia, a pessoa fica meio desequilibrada, ela perde o estímulo, né? E você tá ali dando força para... Não, você não vai desistir. Tenta de novo que você consegue. Então, não deixar de apoiar. Isso é muito importante. A base de tudo é a família, né? Que tá ali para te dar força na hora que você balança. Eu tô sentindo uma alegria que não sei se é orgulho misturado com um monte de coisa, né? Porque é muito gostoso e gratificante quando você impulsiona esse filho e ele aproveita para poder vencer. Espero que muitas mães consigam sentir esse mesmo sentimento que eu tô sentindo. É um orgulho muito grande. Ah, eu fiquei orgulhoso, né? Porque ele tá realizando uma coisa que eu não consegui. Eu não chegaria onde eu cheguei sem ter esse apoio deles. Com certeza eu nem passaria perto. Eu não chegaria onde eu cheguei sem ter esse apoio deles.